E quando eu estive no Paraná, foi muito interessante que quando eu cheguei lá, estava sendo introduzido um programa de integração lavoura-pecuária e floresta, que era um programa do governo federal, o ILPF. Esse programa, inclusive, hoje é um dos programas mais sustentáveis para a produção. É integrar tudo. Agricultura, lavoura... A agricultura, lavoura, a mesma coisa, né? A lavoura, a pecuária e a floresta. E aí, intercalando isso dentro da sua propriedade, é fantástico. Qual a participação do MAPA, do Ministério da Agricultura, em todo esse contexto? Sim, ele atua exatamente incentivando esse programa de integração lavoura-pecuária. Mas ele serve também em estrutura ou apenas em questão técnica? Não, o MAPA é responsável pela fiscalização, orientação, lotes normativas e as políticas públicas do governo federal. É o MAPA que faz a divulgação, o incentivo, o acompanhamento das políticas públicas do governo federal. Que equaciona tudo isso que está acontecendo aqui, né? Isso, isso, isso.